ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Desvio de verba, prefeito de Iranduba e mais três pessoas são presas durante a operação que investiga esquema de fraude no município. Na Recife, Constantino Nery, MPE determina a suspensão da faixa azul. Para o Ministério Público Projeto, precisa de melhorias. Na BR-174, o mototaxista morre em acidente na noite de segunda-feira. Professores e estudantes da UEA fazem mobilização. Eles são contra os cortes no orçamento da universidade. Futebol, a Arena da Amazônia recebe seleção brasileira feminina de futebol durante os Jogos Olímpicos. E ainda você vai ver por que a carne está 20% mais cara nas feiras e açougues da capital. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O aumento de 20% no preço da carne deve continuar até dezembro. A estiagem e a pouca produção fazem com que 80% da carne vendida aqui venha de outros estados. Que a carne está 20% mais cara não é novidade. O problema é que o consumidor não foi o único afetado. A seca teve efeitos negativos nesta fazenda no quilômetro 191, no município de Presidente Figueiredo. As queimadas deixaram rastros e a pastagem ficou completamente seca. São aproximadamente mil cabeças de gado só nesta fazenda. Muitos emagreceram e o investimento teve que ser dobrado. E nós trabalhamos com engorda, realmente tivemos essa grande dificuldade por ter o gado que estava gordo, já quase pronto para o abate. Houve a queda, realmente, por pastagem muito seca. E sem contar no aumento do consumo de sal mineral e algumas rações, onde realmente compromete a receita. Prejuízo foi tanto que antes da estiagem, um gado rendia 250 quilos de carne. Hoje, este peso caiu para 220 quilos. Para os pecuaristas, a alternativa para engorda é acelerar a recuperação do pasto através da mecanização. Esta área aqui está 80% revitalizada. De acordo com a Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas, o estado tem um milhão e meio de cabeças de gado que abastece apenas 20% da população. Por conta disso, 80% das carnes vendidas vem de outros estados, o que contribui ainda mais na alta do preço. Nós temos um pouco de animais, um rebanho próprio que comercializamos, onde realmente eu repassei só 9% nesse aumento, devido ao aumento do sal, aumento dos medicamentos, mão de obra, óleo diesel, que dependemos também para a mecanazaia, etc. E tivemos que repassar parte desse aumento. Um quilo de costela, por exemplo, na feira, custa 10 reais, no mercado 16, o que leva muita gente a escolher o lugar certo para comprar. Na feira sai mais em conta, um pouquinho, do que o supermercado, porque a carne a vaca do supermercado está mais cara. Mas mesmo assim, a gente vai fracionando para poder não faltar em casa. Para muitos consumidores, o jeito é optar por outros tipos de alimentos. Antes do aumento, o Roseni gastava 300 reais na compra do mês de carne, frango e peixe. Hoje, essa mesma compra chega a 500 reais. Quem tem ainda consegue, né? Mas quem não tem, vai para o peixe e para o frango. No período da estiagem, sempre a carne ficou um pouco mais cara, porque ela fica mais escassa, o transporte fica mais dificultoso. Aí a carne vem ficar um pouco mais cara. Você sentiu uma queda nas vendas? Sentiu uma queda muito grande, mais de 50% caiu. Com o período de chuvas na região, a expectativa começou a melhorar nas feiras de Manaus. Mas até a engorda dos gados e a recuperação dos pastos, os preços devem continuar altos até dezembro. Na manhã de hoje, professores e alunos da Universidade Estadual do Amazonas fizeram uma mobilização. Eles protestaram contra a redução nos investimentos da UEA. Atraso de salário, pagamentos de bolsa de extensão e iniciação científica são algumas das reivindicações desse grupo de professores e alunos. Hoje, eles fizeram protesto contra cortes no orçamento da Universidade. Tomamos o dia 10 de novembro como um dia de mobilização de professores, docentes e técnicos. É um dia que nós estamos lutando contra os cortes na Universidade. Professores do interior do Estado aderiram ao movimento. Em Tabatinga, a situação preocupa. Para o movimento, não existe a distinção interior e sede. Existe um movimento sindicalizado de professores que estão em prol da benfeitoria, da perda de direitos que houve na nossa categoria. Os estudantes também reclamam. O pagamento das bolsas de estudo está atrasado há pelo menos dois meses. Só assim nós teremos a qualidade aqui da Universidade, melhores infraestruturas, pagamento dos professores que aqui estão também reivindicando que seja cumprido o seu PCCR e os estudantes que estão há muito tempo sem receber suas bolsas. Quem acabou de ingressar na Universidade se deparou com um cenário nada animador. Eles temem que as pesquisas sejam afetadas. É basicamente um incentivo para as pessoas que querem fazer as pesquisas e tal. Então, se eles cortarem os incentivos, acabam as pesquisas. Durante todo o dia, atividades foram realizadas na tentativa de chamar a atenção das autoridades. Professores e estudantes aguardam o posicionamento da reitoria da UEA. Se um impasse não for resolvido, eles prometem entrar em greve por tempo indeterminado. Na tarde de hoje, o chefe da Casa Civil, Raul Zaidan, recebeu uma comissão de representantes de professores da UEA para discutir as demandas da categoria. Durante a reunião, ficou definida a criação de uma comissão permanente que vai debater as exigências com o governo do Estado. Uma nova reunião ficou marcada para o dia 17 de novembro. E alunos da Rede Pública de Ensino participam da Prova Brasil, que avalia a qualidade do ensino básico aqui no Estado. A meta de Manaus é ficar entre as dez capitais mais bem avaliadas do país. Esta professora apostou em aulas de reforço durante todo o ano letivo, como forma de preparar os alunos da quinta série para a Prova Brasil. Eu confio neles e tenho certeza que nós vamos conseguir o tão esperado seis, e a diretora quer seis e meio, mas eu já quero seis. Seis eu já estou satisfeita. Então, valeu a pena o que você fez? Valeu a pena? Valeu! Giovana aprendeu que as disciplinas podem ser aplicadas em qualquer situação. Ela e outros 28 mil alunos estão participando da avaliação no Amazonas. Em português ensinar mais a gente ler, escrever, matemática, a gente vai usar para toda a vida. A Prova Brasil é uma das mais importantes para o ensino e é realizada a cada dois anos. O resultado serve como avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. O desafio de Manaus é estar entre as dez melhores capitais. O nosso foco maior é realmente o ensino e aprendizagem. É com que os nossos alunos saiam sabendo que eles consigam desenvolver as suas habilidades. Para a Mari Lúcia, o resultado acima da média alcançado na primeira participação desta escola é fruto de um trabalho em equipe. Estamos trabalhando a gestão democrática e participativa e ela vem desde toda uma estrutura da prefeitura, passando a Secretaria Municipal de Educação e finalizando na escola, que é o foco. É onde todo esse trabalho voltado para a educação vai ser realmente desenvolvido, que é dentro de sala de aula. As provas vão ser aplicadas até o dia 19 deste mês para alunos de quinta e nona série da capital e do interior. O resultado só deve sair no próximo ano. A seleção brasileira feminina de futebol vai jogar aqui na Arena da Amazônia durante a primeira fase dos Jogos Olímpicos em agosto de 2016. As meninas também vão jogar no Engenhão, no Rio de Janeiro. Já a equipe masculina do Brasil jogará a primeira fase em Brasília e Belo Horizonte. Ainda falando de Olimpíada, hoje, integrantes do comitê organizador inspecionaram os gramados da Arena e também os estádios Carlos Amite, da Colina e do SESI, que vão funcionar como centros de treinamento durante os Jogos. Em instantes, MPE determina a suspensão da faixa azul na Constantino Nery e na Avenida Recife. E ainda, prefeito de Iranduba é preso em operação que investiga esquema de fraude no município. E os detalhes daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto